A paz do Senhor a todos, boa noite Estamos iniciando mais um Momento de Fé Hoje, 19 de agosto O projeto A Marca da Promessa Inicia a leitura no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 22 e 23 E a palavra diz Jesus disse-lhe Uma coisa ainda te falta Vem de tudo o que tens Depois, vem e segue-me Mas ouvindo-lhe estas palavras Ficou muito triste Porque era riquíssimo Amém E graças a Deus Você está desanimado ou dedicado? Este é o tema do Devocional do dia 17 E estamos compartilhando no dia de hoje Você já escutou o Mestre lhe dizer algo muito difícil? Se ainda não, questiono se o ouviu dizer qualquer coisa Jesus fala muito conosco Mas nem sempre o ouvimos E quando o ouvimos Suas palavras são duras e inflexíveis Jesus não mostrou a menor preocupação com o jovem rico Não se afligiu ao pensar Se ele agiria de acordo com suas palavras Nem tentou manter este homem com ele Jesus simplesmente lhe disse Vem de tudo o que tens Depois vem e segue-me Nosso Senhor nunca lhe implorou que ficasse Jamais tentou o atraído Simplesmente falou as palavras mais rigorosas Que os ouvidos humanos já tinham ouvido E depois o deixou sozinho Será que já ouvi Jesus dizer-me algo difícil e inflexível? Ele já me disse algo pessoal que eu devo ouvir cuidadosamente Não algo que eu possa explicar para o bem dos outros Mas algo que eu tenha ouvido diretamente dele? Este homem entendeu o que Jesus disse Ele ouviu claramente Percebendo o impacto do significado E isso o entristeceu Ele não se afastou como uma pessoa arrogante Mas como alguém triste e desanimado Ele tinha ido até Jesus empolgado Com zelo e determinação Mas as palavras de Jesus simplesmente o congelaram Em vez de gerar nele uma devoção entusiástica Produziram um desânimo de cortar o coração E Jesus não foi atrás dele Mas o deixou partir Nosso Senhor sabe muito bem Que sua palavra Quando verdadeiramente ouvida Cedo ou tarde Produzirá frutos É terrível pensar que alguns de nós Impedimos que as suas palavras Produzam frutos em nossa vida Imagino o que diremos Quando finalmente tornarmos A resolução de nos dedicarmos a ele Nesse ponto em particular Uma coisa é certa Ele nunca lançará Os nossos fracassos do passado Em nossos rostos Amém E graças a Deus